E aí pessoal, mais um vídeo no modo cooperativo no mapa Malwarfare com o Mansk e agora com o level 72. Esse mapa também já comentei em outros vídeos, é basicamente você proteger uma nave do Protoss, em que se eu não me engano ele vai passar em 5 pontos diferentes, e vai vir assim um monte de inimigo tentando destruir essa base, essa nave do Protoss, e eu vou ter que proteger eles, né? E o ruim também é que essa nave vai assim em vários pontos que tem assim a base inimiga. Então, esse é um mapa que demanda uma certa agilidade na hora de desenvolver. Então, pra quem tiver com aquelas unidades, ou aqueles heróis em que demoram um pouco pra desenvolver, vai ter assim um pouco mais de dificuldade pra realizar esse mapa. E como vocês sabem também, o Mansk, ele é um personagem que também ele demora pra desenvolver. Então, talvez tenha um pouco de dificuldade. Então, como você pode contornar isso, essa deficiência? É basicamente você construir o Starport o mais rápido possível, o Fusion Core, ou seja, se você fazer isso, é praticamente que você está construindo todas as estruturas que tem no Mansk, né? E ativar aquele... acho que é... Não esqueci o nome, era alguma coisa Witness, né? Uma nave do Mansk, em que ele ativa o modo Patriota. E com isso você aumenta bem rápido o especial do Mansk. Aí você pode usar assim inúmeras vezes do Zerg, da bomba nuclear, né? Ou... ou propriamente também a parte do... do bunker, né? Se bem que teve um trailer em que mostrava você acoplar o tanque junto ao... a uma nave de cura. Mas eu nunca cheguei a fazer isso, né? Mas eu vou tentar fazer um dia assim. Se der... Se eu lembrar, né? De fazer isso. E aí não tem assim tanto mistério. É basicamente você fazer todas as estruturas que tem no Mansk. Se bem que faz um tempão, né? Que eu não utilizo mais a bomba tática... do Mansk, porque é muito fraco. É muito fraco. É inútil. Demora pra cair. Então eu só tô... Eu só tô comprando pra fala que tenho, né? Mas utiliza mesmo, eu não tô usando muito não. Eu acho que foi só no começo que eu mostrei pra vocês, né? Quando eu... Estava desenvolvendo o próprio Mansk. Aí sim eu usava assim... Bastante a bomba... Bomba nuclear tática. Mas depois disso eu acho que eu parei de usar. Eu só uso aquele... Eu só uso aquele... Duas... Duas... Na minha base. E outra eu vou colocar próximo aos meus soldados. Aproveitando... Acho que eu vou aproveitar... Eu vou fazer a limpa aqui pra... Fazer a expansão da minha base. Que é fundamental pra você desenvolver... Eu vou desenvolver com maior velocidade. É esse Imperial Witness. Então você tem que fazer o mais rápido possível... Essa nave. E eu já fiz o Fusion Power... Pra poder ativar aquele holograma do Mansk. E eu ativo o modo Patriota... Pra começar a... Meio que subir com... Com velocidade. O especial do Mansk. Mas por enquanto não tá fazendo efeito... Porque eu ainda não... Não ativei aquele holograma. Então eu já vou fazer isso já já. Nossa, já tá vindo ataque. Fazer alguns soldados e que mais? Isso é o Homefront agora. Inseficiente. Se você não pode deixar... Eu amo. As torres de suprência de usado... Usedam nos proteger. Mas agora... Este vai trazer meus esforços a um descanso... Se você não o parar. Ah, eu vou ter que... Atacar. Vou ter que apelar pro especial do Zerg... Senão... Não dá certo. Se bem que eu ativei o modo Patriota... Assim, o holograma... Acho que não faz tanta diferença não. Faz diferença assim... Na hora de atacar... Porque... Os soldados eles ficam um pouco mais... Animados ou turbinados. Mas pra efeito de... Soltar o especial do Mansk... Acho que não tá fazendo muita diferença. Vou ter que fazer o upgrade aí. No Fusion Core. Se você não for deixar... Amém. Mesmo os domínios... Tudo está totalmente resetado aqui. Pressando... Minha dominion. Nosso domínio... É um upgrade... Para que pense. As pessoas da domínio... Arigna e defenda... Se você não for deixar... Se você não for deixar... Amém. Como o Mansky utiliza bastante gás, é bom você priorizar bastante a própria extração do Vespine Gas. Aí o próximo ponto vai ser um pouco mais difícil, então é bom você já começar a fazer um pouco mais de soldado. E eu já tenho agora o modo patriota aparecendo o holograma do Mansky. Então agora vocês veem que está carregando bem mais rápido a barra em vermelho, 91, 92, 93. Então você tem que fazer o mais rápido possível isso aqui, né? Já tenho 100, então deixa eu esperar carregar um pouco mais. Eu uso o especial do Zerg. Aí, soltei o especial do Zerg. Já que eu soltei com 100, vai vir assim, tropas bem, bem fortes, né? Então ajuda bastante. Sim, tinha o... O especial, né, da bomba nuclear. Caramba, estou tomando ataque aqui. Ah, vou usar o especial do bunker. Mano, os caras são chatos, hein? Então, voltando. Sobre o especial da bomba atômica. Assim, não vale a pena utilizar porque... Eu uso mais quando tiver uma maior concentração, né, da base inimiga, né? Aqui assim não tem muito, então vale a pena você utilizar o especial do Zerg. E não da bomba atômica. Vou deixar assim quase pro final, eu acho. Ativei o modo patriota enquanto eles vão destruindo a estrutura. E vocês podem ver, né, que... Acabei pegando o companheiro assim bem fraco, né? O cara não tá servindo pra nada. Eu que tô fazendo tudo aqui. Eu já joguei esse mapa no modo hard e, mano, posso falar que hard assim é... É quase que... É quase que... Não. Vem assim... Constantemente vários ataques. Então... Eu simplesmente assim... Deu várias vezes que eu não conseguia completar a missão, né? Bom, acho que meu colega tá fazendo a missão secundária, então vou focar aqui na base. Na... Na missão principal. E já posso soltar o especial do Zerg. Então deixa ele aqui embaixo. Eu já tenho o próprio Thor. Que também no Manski ele tem um outro nome. Mas pra mim é Thor. Eu soltei o especial do Zerg. E eles vão fazer a limpa pra mim. É, na verdade era pra ter subido, mas... Beleza, deixa eu... Eu mesmo vou fazer a limpa. Eu acabei usando o especial do... Do Bunker. E eu ativei o modo Patriota pra carregar... A minha barra de especial. Então esse é o segredo de se jogar com o Manski. Não tem assim tanto... Tanto mistério. Aí eu vou usar mais um pra fazer as tropas com maior velocidade. E eu vou tirar todos eles dos Bunker. Então é uma sacada, né? Não precisa você ficar... Esperando construir. Aí você... Tira eles do Bunker e pronto. De quebra você também já tem alguns Supplies, né? Então... É uma outra estratégia pra você utilizar com o Manski. Agora eu preciso comprar um Battlecruiser, né? Pra... Deixar as minhas unidades mais Power. Deixar as minhas unidades mais Power. As pessoas me apontaram com o Manski. Mas o dos Bunker tem apontado com o Hemingi. Inessante, é gaso de Vesp. Canal segura. Parece que nossos presos intenem nos atacar diretamente. Então, recebido. Seu corpo. Execute. Fora, mano, destruíram as minhas naves Ainda não tenho gás pra comprar o Battle Cruiser Vou fazer a limpa aqui embaixo Que é o local pra É o segundo ponto pra missão secundária Aí eu vou soltar aqui o especial do Nuclear Nossa, mano Tá vindo ataque É, acabei usando mais um especial do Minsk Deixa eu ativar o modo Patriota e carregar os meus Depois que eu ativei, vocês veem que já tá carregando bem mais rápido Ai caramba, carregar logo pra soltar o especial do Zerg Vamos Entra cá Acho que já dá Deixa eu ativar aqui E pronto, inscrição do Zerg É muito apelão né É, vou aproveitar pra utilizar eles aqui E fazer mais algum supply Ah, agora sim, dá pra comprar um Battle Cruiser É, vou comprar mais duas refinarias de bomba tática nuclear Mas não sei, no final o cabo não usa Mas não sei, no final o cabo não usa E ainda não tem uma bomba nuclear E ainda não tem uma bomba nuclear Vou soltar uma bomba tática aqui Upgrade complete Finalizing route to final terminal Try to stay focused Transport en route O cara tá com medo de avançar O cara tá com medo de avançar O cara tá com medo de avançar Vou esperar carregar e eu ataco a base inimiga Que tá bem em cima daqui né Agora já tenho o especial do Zerg Eu vou soltar bem em cima da base inimiga Aí eu solto o especial do Zerg Eu ativo o modo Patriota de novo Espero carregar E se der tempo Eu vou tentar soltar uma bomba O especial da bomba nuclear Venha Ativei novamente E só falta só mais um pouco Aí E toma o especial do Mainz Nossa, muito louco, mano Limpo a base inimiga Desativa aqui O modo Patriota É, soltei uma bombinha tática Mas como sempre Ele demora pra cair Então tá quase terminando a missão É só destruir mais duas estruturas E já termina Então é um mapa assim Tranquilo de se fazer Inclusive com o Minsk Então no modo normal Você consegue fazer assim Tranquilamente Mas acho que no modo hard Vai sofrer um pouco E vocês viram que No comecinho assim Eu que tinha que me virar né Vou soltar aqui Vou soltar aqui o especial Do Zerglin Do Zergus E mais 30 segundos Pra terminar A missão Mais 10 segundos É basicamente isso Ae Good game Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like Compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal